Se precisar de um dia É só me chamar Eu moro na Calunga, Catacumba é meu lugar Se precisar de mim É só me chamar Eu moro na Calunga, Catacumba é meu lugar A meia-noite Ao meio-dia Se for para o bem, ontem, hoje, não tem dia A meia-noite Ao meio-dia Se for para o bem, ontem, hoje, não tem dia Me chamam de doutor, doutor, não sei se sou Me chamam de seu sétimo, 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 sétimo Me chamam de doutor, doutor, não sei se sou Me chamam de seu sétimo, 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 sétimo Se precisar de mim, é só me chamar Eu moro na Caluna, Catatuna é meu lugar Se precisar de mim, é só me chamar Eu moro na Caluna, Catatuna é meu lugar A meia noite, ao meio-dia Se for para o bem, não tem noite, não tem dia A meia noite, ao meio-dia Se for para o bem, não tem noite, não tem dia Eu moro na Caluna, Catatuna é meu lugar